Vou saravar, vou bater minha cabeça nos pés do Congar Vou saravar minha coisa, vou vencer meu passo aço Vou pedir a proteção ao grande mestre Oxalá Levar doce pra beijada, pra minha mãe uma flor Vinho pro meu preto velho, cerveja pro meu pai xangô Vou pro terreiro, vou saravar, vou bater minha cabeça nos pés do Congar Vou pro terreiro, vou saravar, vou bater minha cabeça nos pés do Congar Levar doce pra beijada, pra meu corpo invocar Acendei-me lá no exalto, no cruzeiro que tem lá Tomar a bênção de Oxóssi, na pé de Catorixá Salvar o povo da rua, por onde eu vou caminhar Vou pro terreiro, vou saravar, vou bater minha cabeça nos pés do Congar Vou pro terreiro, vou saravar, vou...